Oi, minhas cheirosas! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal se você é nova ou novo por aqui. Já vai se inscrevendo, deixa o seu like, porque aqui tem vídeo todos os dias, diversos conteúdos. Então, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o melhor remédio pra curar a infecção de urina. Então, se você tá com este problema, vem comigo acompanhar este vídeo que tá super legal. Então, vem! Se você tá com infecção de urina, você sabe que dá muita ardência urinar. Então, eu fui na farmácia e comprei um remédio, né? Só que a menina disse que era bom eu tomar um antibiótico. Então, mesmo assim, eu não comprei um antibiótico. Eu precisava de receita, então eu comprei outro remédio. Se o seu caso é diferente do meu, procure um médico. Eu não sou médica, eu não sou nada, tá, gente? Apenas estou compartilhando com você a minha experiência. Mas, eu não estou induzindo a vocês a comprar nada. Se você acha que você tá com infecção de urina e precisa de um aconselhamento médico, vá ao médico. Eu fui uma doida que fui na farmácia comprar um remédio porque eu não tava aguentando mais a minha infecção de urina. Então, vem comigo! Eu fui na farmácia e comprei este remédio aqui, tá? É Cistex, o nome. Tá dizendo que é ficar no tratamento da Cististis, antisséptico das viurinárias e combate as dores causadas por infecções urinárias. Então, foi isso, tá, gente, que eu tomei. Veio com 24 comprimidos e eu tomava a cada 8 horas. Ó, é assim, tá, com a embalagem dele e vem os comprimidinhos, mas já acabou. Ah, e uma dica pra vocês. Esse remédio, ele deixa a urina bem azul, bem azul mesmo. Então, cuidado pra você não manchar a sua calcinha. E também tem outra coisa. Ele é muito forte, gente. Não beba ele sem comer algo antes. Eu bebi ele sem estar de estômago cheio, né, bebi sem comer alguma coisa antes e eu vomitei totalmente azul, gente. Até manchou a pia do banheiro. Então, não beba se você estiver com o estômago vazio. Se deu a hora de você tomar, vai lá, come uma bolacha, bebe um leite, não sei, faz alguma coisa. Porque você não pode estar de estômago vazio, porque ele é muito forte. Tando de estômago cheio, você vai beber ele. Eu bebi de 8 em 8 horas, tá, gente? A bula dele vem explicando tudo, como que você faz, por quanto tempo você bebe, tudo direitinho. Então, leia a bula atentamente, tá? Mesmo que você tá vendo esse vídeo, mesmo que tudo, leia a bula. Eu não vou ler a bula aqui pra vocês, porque essa bula é grande. Se eu fosse ler toda essa bula, você ia ficar aqui 5 dias. Leia a bula. É muito importante que você leia a bula, porque a bula tem muita informação importante. Eu tomei esse remédio, para mim, para mim, foi ótimo. Acabou com a minha infecção de urina, acabou com as dores, então foi muito bom. Mas, eu não estou te indicando, nem falando nada. Eu simplesmente estou te dando a minha experiência com esse remédio. Foi bom pra mim? Foi ótimo. Melhorou? Muito. Então, pra mim, foi maravilhoso. Mas, vá até o seu médico e procure saber se você pode ou não tomar esse medicamento, tá? Então, é isso. Foi esse o remédio que eu tomei. Eu espero que tenha se estudado e que você tenha gostado. Se você está em dúvida, vá lá no médico, pergunte se você pode tomar, tá? Porque essa foi a minha experiência. Então, é isso. Grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!